Para você quebrar esse ciclo de melhora de mecânica, você tem que saber que não faz diferença você desconectar o paciente do ventilador para pegar um ambu e ambuzar, que você, com o ventilador mecânico, você consegue ter controle de parâmetros que com outros equipamentos você não tem. Então, se eu pegar um ambu e vou fazer uma hipersifração do paciente, eu não sei a pressão que eu estou dando, eu dou uma pressão aí de maneira aleatória, o ventilador tem um controle maior, ou de ventilação mecânica invasiva ou um equipamento de ventilação não invasiva, eu vou ter um controle dessa pressão que eu estou dando. Quando eu estou gerando essa desobstrução, eu consigo pegar a secreção que está mais periférica e trazer para a região central, fazer com que haja a abertura das vias aéreas periféricas e reduz esse componente da terectasia e, com isso, há uma melhora evolutiva do paciente crítico. Dando exemplo de, só falando hoje, de terapia de remoção e secreção, terapia desobstrutiva. E o ventilador mecânico pode ser utilizado. Como a terapia desobstrutiva pode ser associada à ventilação não invasiva com a reabilitação pulmonar, para reduzir esse trabalho ventilatório, reduzir, fazer com que o paciente não tenha uma hipersifração dinâmica, você tem que entender esses conceitos para colocar ele de prática de maneira mais assertiva. Certo, Antônio? Eu entendi a importância. Eu entendi que eu tenho que saber fazer isso. Eu tenho que saber utilizar o ventilador como uma terapia, como o uso do fisioterapeuta na conduta terapêutica e não só como um ventilador mecânico lá de suporte de vida. Isso eu entendi. Eu entendi que isso faz diferença para eu ser percebido como referência nessa área. Eu entendi que isso faz diferença para o paciente ter uma resposta melhor com a conduta fisioterapêutica e que eu também tenho uma monitorização mais adequada do paciente, com isso tendo mais segurança do meu atendimento.